Uma lei que prevê leitura de trechos da Bíblia em escolas públicas e privadas de Sinop foi sancionada pelo prefeito Robert Dornier e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. O projeto foi apresentado pelo vereador Raimundo Edivaldo Costa do Novo e já havia sido aprovado na Câmara de Vereadores. Conforme a lei, a leitura de trechos bíblicos poderá ser utilizada como recurso paradidático para a disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica. Segundo o prefeito, a participação não será obrigatória e que os estudantes poderão escolher se desejam ou não participar das atividades que envolvam os estudos religiosos. O cientista político, João Souza, explicou que a proposta não tem condições de ser aplicada, já que o Estado é laico. Cristiano Coelho com informações de Sinop para o Boletim 90 Segundos da TBO.